Os contribuintes de Teresópolis já podem emitir o carnê digital para pagamento do IPTU 2024 pelo site da Prefeitura. Nós viemos aqui até a sede da Prefeitura conversar com o secretário de Fazenda Fabiano Latini sobre o assunto. Bom, o IPTU24, é importante dizer para todos vocês que não teve aumento, existe na lei prevista uma correção que é acumulada em setembro de 2023, que foi 5h19. Ele já está disponível já nos Correios, isso é importante dizer para a população, aqueles que têm uma área direta, não precisam vir à Prefeitura, porque vai chegar nos seus Correios. Quem quiser antecipar, pode acessar o site que também está disponível desde a virada do ano. Os descontos continuam os mesmos previstos em lei. Até 31 de janeiro nós temos 15% de desconto para pagamento à vista. Em fevereiro nós temos 10% de desconto, que ele vence no dia 29 de fevereiro, último dia, último do mês. E a partir de março nós temos o pagamento parcelado a cada dia 5, que é o pagamento do seu carnê de IPTU. Os contribuintes que não podem ter acesso à internet podem comparecer aqui à Secretaria Municipal de Fazenda, no primeiro piso da Prefeitura, Avenida Feliciano Sodré, 675 Várzea, e solicitar a impressão do documento. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 9h às 18h. Para facilitar a localização, é solicitado que seja apresentado a guia ou carnê do ano anterior. Mais notícias como essa você sempre encontra no nosso site, netdiario.com.br.